É verdade que o curso... Aqui, isso. É verdade que o curso... Que agora o curso teórico para habitação pode ser feito online. Pode ser feito online. É mais um caso de excepcionalidade. Excepcionalidade. Não é regra, tá? Vou até adiantar aqui para vocês na tela. Essa resolução que está aberta aqui para vocês, não é nem resolução, desculpa, é deliberação. Está aqui, ó. Deliberação 189 do CONTRAN. Ela foi publicada em abril de 2020. Foi logo um mês depois que começou a estourar a pandemia aqui no Brasil. Começou em março de 2020, a pandemia do coronavírus. Aí para tudo, DETRAN para tudo. E para evitar de parar, o que o CONTRAN fez? Publicou essa deliberação aqui, 189. E olha o que ele diz, olha. Dispõe sobre a realização das aulas teórico-técnicas, ou técnico-teóricas, que está aqui. Curso de legislação, esse curso em teórico tem na USCOM. No curso de formação de condutores, está aqui, ó. Na modalidade de ensino remoto, já explico para vocês o que é ensino remoto, tá? É online, é online. Mas é um online diferente um pouquinho. Remoto. Enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia COVID-19. Coloquei bem destacado aqui, ó. Remoto. Enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia COVID-19. Beleza. Agora que nós vimos onde é que está escrito isso, qual é a fundamentação normativa para isso, a gente vai explicar aqui melhor para vocês como é que funciona. O curso teórico para habilitação, ele é presencial. Ele é obrigatoriamente presencial. Ainda não é permitido por norma que o curso seja feito, que esse curso para habilitação seja feito de forma online. Ronaldo, mas nós estamos fazendo ele online aqui na autoescola? Caso de excepcionalidade. Excepcionalidade. Eu li aqui para vocês que o CONTRAN abriu exceção para você fazer de forma remota, tá aqui, ó, remota, enquanto durar a pandemia. Quer dizer que mudou a norma? Agora vai poder fazer online? Não. Continua não podendo fazer online. Ele só pode ser feito presencial. Excepcionalmente, é uma excepcionalidade, gente. Você não pode responder lá na sua prova teórica a exceção. Você tem que responder a regra. A regra diz que não pode, que o curso teórico tem que ser presencial, tá? Então, eu estou falando isso porque tem instrutor que acha que já mudou, que agora o curso teórico vai poder ser feito de forma online para sempre. Não é. A regra diz que o curso, está lá na resolução 789, aquela que cuida de todo o processo de prestação, diz que o curso tem que ser feito de forma presencial, inclusive com coleta de digital, né? Você tem que botar o dedinho lá para registrar lá a sua biometria, para provar que você esteve lá, não é? Então, é assim, é presencial. Se na sua prova perguntar como é que é feito o curso teórico técnico, você tem que responder. Presencial. Tá? Ah, eu estou fazendo remoto aqui. É excepcionalidade. E esse remoto, talvez essa palavra não seja muito muito usual para você, esse remoto significa ao vivo, né? É uma aula online, porém ao vivo. É o semi-presencial. Você está presente na aula. É ali, na hora, naquele momento. Só que não é aquele presente corpo a corpo, né? Pessoalmente. Você está vendo o instrutor, pega na mão dele, não tem como. Você está vendo o instrutor, né? Você está vendo que é online, mas você não consegue pegar na mão. Você não tem contato físico com a pessoa. É isso que é a aula remota. Você não tem contato físico. Está acontecendo tudo ali, ao vivo, naquele momento, mas você não tem contato físico. É diferente de um online, de um EAD, um online EAD, que o online EAD, a aula fica gravada, né? Aí você pode assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, mas não é ali ao vivo, não é remoto. Tá bom? E lembre-se disso. É excepcionalidade. Isso não é regra. A regra, repito, diz que o processo de habitação vale por 12 meses. Ele vale por 12 meses. Pergunta na sua próxima e responda isso. E a regra diz que o curso teórico tem que ser presencial. Bacana? Combinado, galera? Combinado, galera. Combinado, galera. Combinado, galera. Obrigado.